Foi quando eu cheguei. Waller, só podia ser você. Não há tempo para amenidades. Antes de irem atrás da AS, precisam saber no que vão se meter. Já nos vimos antes. Ela tem o poder de causar alucinações em quem entra em contato. Como pode ver. É pior do que imagina. Os poderes de AS se desenvolveram. Ela não cria mais alucinações. Distorce a realidade com telecinésia. Que isso? Vai querer me dizer que tudo isso é real? Real crescente permanente se não puserem um ponto final. Os técnicos do Cadmus preveem que a AS está a dias, talvez horas de uma neurisma maciço. Problema resolvido. Não é tão simples. Quando ela morrer, o golpe psíquico pode matar qualquer um ao alcance dos poderes. Estamos falando de quilômetros. Acabem com ela antes que ela leve todo mundo junto. Eu faço isso. Sou o único que a AS conhece. Talvez ela me deixe chegar perto para usar. Compreende o que vai tentar fazer? O único jeito de deter a AS é matá-la. Continua-se. Talvez doammedra. É parties e colocarem aqui. Batman. Pass. Você gostou de brincar com a minha nova gangue de cartas? Não posso dizer que sim. Eu sei. Eles não têm a menor graça. Dei poderes a eles e eles nunca brincavam comigo. Eu imagino o porquê. Quando eu era pequena, o Cadmus me fazia brincar de tudo quanto é jogo. Mas eles não tinham graça. Eles me prendiam em máquinas cheias de fios do meu cérebro. A Ace pode mover este objeto com a sua mente? Sim, posso mover. Eles não eram jogos, sabia? Eles me treinaram. Me transformaram numa arma. Diziam que eu era uma arma da justiça. Conseguiram a arma. E eu acabei perdendo a minha infância. Eu sei como é isso. Você sabe, não é? Não precisa responder. Eu li sua mente. Foi assim que soube que não ia usar a arma da senhora Waller em mim. Não. Eu não ia. Você vai tentar me convencer a consertar o que eu mudei. Antes que eu morra. Vou. Eu vou morrer logo. Vai. Sinto muito. Pode ficar comigo? Eu estou com medo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.